Mas Pietro não está escondido. Ele voltou para a Irmandade. Teu almoço, Pietro. Rodobert, eu disse raiz forte, manteiga, alface, cebola e galhada. Você entendeu, filho? Desculpe, Pietro. Eu faço outro, tá legal? Ah, cebola na manteiga, sem alface, com raiz grelhada, também, não. Isso é engasca! Agora a imagem ficou ruim. Ô, Gruxo, a imagem está ruim. Qual é? Tá, desculpe. Que estresse. Que tal assim? Melhor. Um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Opa, epa. Feito! Não tem nenhum problema. Eu estou no ouvido em folha. Está tudo bem. Ô, até que enfim. Acabou de consertar o carro? Eu tenho um encontro hoje. É, eu já acabei. Beleza. Olha, nada pessoal, mas se você vai fazer parte da minha equipe, vai ter que se apresentar melhor. Está muito feinho. Ah, amiguinho, aproveita e tira a poltrona daí. Está atrapalhando minha visão. Claro. Com prazer. Ô, invocadinho, está vendo o que você fez? Olha, já chega. Estou cansado de receber ordens de você. E eu estou cansado de ser antena de TV. E eu estou cansado de cozinhar para você. Você nem notou o meu tempero novo. Ah, eu cansei. Ei, peraí, peraí, peraí. Eu devo lembrar vocês de que o Magneto me colocou no comando por um motivo. A única chance que vocês têm de entrarem nesta nova equipe é provar que podem trabalhar juntos. E isso, meus amigos, exige um líder forte, decidido, destemido. Ai, Wanda! Não disse pra ela que eu estou aqui. Ketiuquinha, você voltou pra mim. Onde ele está? Pietro? Escondido no armário.